Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A regulamentação do Uber e outros aplicativos de transporte ainda é motivo de muita discussão nas ruas e na Câmara. Por lá a opinião dos vereadores sobre o serviço está dividida. É até difícil encontrar alguém que não utilizou ou nunca ouviu falar do Uber. É um conforto, além de ser conforto, é barato. Muito bom, muito bom para nós. Eu gostei. Foi muito boa a recepção. E a questão do preço? Também. Tem gente que costumava pedir táxi todos os dias, mas parou depois da chegada do aplicativo em abril deste ano. Eu acho que o Uber é melhor porque a gente está vivendo uma crise, né? E quanto mais econômico for o transporte, melhor para o usuário, né? Com a chegada do Uber em Manaus, o rendimento dos taxistas caiu mais de 60% só nos primeiros meses do aplicativo aqui na capital. E isso acabou gerando uma polêmica entre as categorias. Mas a questão em si é quanto ao trabalho regular, quanto a um trabalho legalizado para ser taxista, para poder rodar na praça com a placa vermelha, que é o transporte legal de passageiros por lei, certo? Temos vários impostos, temos várias regulamentações. É, mas um projeto de lei no Senado Federal, que já está na última fase, pretende regulamentar o Uber. Aqui em Manaus, a Câmara Municipal aguarda esse posicionamento para estabelecer as regras. Então nós estamos queimando etapas. Acredito que a cidade irá ter um sistema funcionando de forma harmônica, com o mínimo de regulamentação. Não podemos ter o caso que nem de São Paulo, mais de 50 mil Ubers, certo? Hoje rodam naquela cidade, praticamente tornando o mercado inviável para até o próprio Uber mesmo. No plenário, os parlamentares querem a regulamentação o mais rápido possível. Se quiserem ir de mototáxi, o mototáxi está regulamentado. Se quiserem ir de táxi, o táxi é regulamentado. O Uber tem previsão legal numa lei federal. Cabe à Prefeitura Municipal de Manaus regulamentar o Uber e botar um ponto final nessa questão? Eu acho que o Uber tem que ser regulamentado sim. Tem que dar até segurança para a população. Mas os motoristas do aplicativo não estão satisfeitos com a regulamentação, porque vão pagar mais impostos e, com isso, devem cobrar mais caro da população. Eu acredito que se você der benefício para o Uber, quanto mais benefício, mais a taxa cai para a gente. E quanto mais a taxa cai, cai para todo mundo. Toda a população vai pagar um serviço de qualidade. A data para a decisão do Senado Federal sobre a regulamentação dos aplicativos ainda não foi estipulada. O governador eleito, Amazonino Mendes, do PDT, e o vice, Bosco Saraiva, do PSDB, foram diplomados agora há pouco no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. A diplomação dos candidatos eleitos ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes e Bosco Saraiva, está acontecendo nesse momento aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas. Esse diploma expedido pela Justiça Eleitoral é necessário para que os eleitos assumam os cargos. Muitas autoridades estão aqui presentes nessa cerimônia que começou às cinco e meia da tarde. Agora, um assunto bem comentado aqui foi a mudança do secretariado. A cúpula de segurança, por exemplo, está confirmada. O vice-governador Bosco Saraiva confirmou que vai assumir a Secretaria de Segurança Pública e, como secretário-executivo adjunto da SSP, assume o coronel Amadeus Soares. Como delegado-geral de Polícia Civil, Mário Eino Brito, o atual diretor do Departamento de Polícia do Interior. Agora, outras mudanças devem acontecer, sim, a partir de hoje. E logo, né, que vai acontecer, principalmente no secretariado, elas devem ser anunciadas. O câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no mundo. O movimento Outubro Rosa, lançado hoje aqui na capital, quer chamar a atenção para a prevenção da doença. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. A abertura da campanha Outubro Rosa foi aqui no Paço da Liberdade, com a banda de música da Marinha. Muitas mulheres que estão passando pela doença estiveram presentes e também aquelas que já conseguiram vencer o câncer de mama e que hoje só fazem o tratamento, o acompanhamento para que a doença não volte. Mas a campanha quer chamar a atenção principalmente daquelas que ainda não descobriram a doença. E é um número alarmante. O câncer de mama é o que mais mata no mundo. Por isso, é uma preocupação constante. E aí, a campanha quer chamar a atenção para que essa mulher faça o exame de mamografia, que procure os especialistas para que descubra a doença logo no início e que aumente ainda mais a probabilidade de vencer esse tipo de câncer. Dezessete municípios do interior do estado aderiram à campanha. A Marinha vai levar também o navio até ao interior para disponibilizar esse tipo de exame às mulheres. O Amazonas tem uma peculiaridade infeliz. É que o outubro rosa, ele é nacional, mas aqui ele também tem o objetivo de combater o câncer de colo uterino. É o que mais mata aqui no estado, por incrível que pareça. Porque esse tipo de câncer pode ser evitado por meio da vacinação do HPV e também com o uso de preservativo durante o ato sexual. Só para a gente ter ideia, 186 mulheres morreram até agosto deste ano aqui no estado do Amazonas em decorrência dessa doença. A maioria era daqui de Manaus. Segundo o Inca, 680 casos serão descobertos neste ano aqui no Amazonas. Por conta do outubro rosa, monumentos aqui da cidade vão ficar iluminados na cor rosa para chamar a atenção para a importância desta campanha. É o caso aqui do Passo da Liberdade, também da sede da Prefeitura, de secretarias e inclusive da Ponta Negra. A campanha que começou hoje vai até o dia 25 deste mês, com uma vasta programação para salientar a importância de fazer os exames de forma constante, de seis em seis meses e descobrir a doença logo no início. Fred Rocha para o Boletim em Tempo. Um projeto social tem mudado a vida de jovens atletas e o futuro do Amazonas no judô nacional. São histórias de superação do esporte que nós vamos conhecer agora. É assim que tudo começa. São jovens atletas que aprendem desde cedo a disciplina. Porque a gente aprende autodefesa, se defender e disciplina. Tão novos, mas exigidos como se fossem adultos. O esporte é assim. Seu Max, pai de Camila, cobra muito da filha. Ela, às vezes não quer. Não, a gente vai. Eu já estou cansada, a gente vai. Ele quer o melhor para mim. É como eu gosto de judô, ele quer sempre ir no meu pé para continuar nesse meu sonho, não desistir antes da hora. O projeto social funciona na Associação Barbosa de Lutas Esportivas. O espaço é cedido pela família Barbosa que se dedica ao judô. O pai, o seu Antônio, é o professor. Os filhos, Rafaela, Rafael e Raifã, são campeões. Mas, além deles, o Amazonas tem outros destaques. Na parede, a palavra em japonês significa judô. É um lembrete, é a origem deste esporte que vem do Japão. E mesmo tão longe de lá, aqui no Amazonas, tem atleta da terra, de olho puxadinho, indo muito bem no esporte. E o olhinho puxado aí, intimida alguma coisa? Eu acho que sim. Os japoneses têm tradição milenar, né, que são bons na luta, né? Você sabe disso? Sim, o Japão é o berço do judô, né? Então, é de lá que veio e as pessoas devem ficar. Ela tem só 18 anos, mas um currículo extenso. Já competiu no Brasil e em vários países. A conquista mais recente foi o Campeonato Brasileiro de Judô em Lauro de Freitas, na Bahia. Estamos aí na expectativa de uma futura convocação, né? Quem sabe daqui mês que vença a convocação dela para o Mundial Sub-21. Nesse processo de conquistar medalhas, títulos, a presença da família é imprescindível. O que representa para o senhor ter uma filha campeã como a Maria Taba? Ah, mas é um motivo de muito orgulho, né? Desde criança ela se contava bem. Nós somos muito orgulhosos dela. Cada medalha que ela chega em casa, como que é? É uma festa, é uma alegria só. Aqui tem espaço para a inclusão de jovens carentes no esporte. Eu acho que os projetos sociais, quando ele é bem desenvolvido, principalmente, ele consegue alcançar a família dos meninos. Aqui os custos são reduzidos. O treino é gratuito. A chance de ser alguém na vida tem sido bem aproveitada. Ana Júlia disputou a terceira competição nacional da carreira. Foi há um mês na Bahia. Um brasileiro de judô e trouxe medalha. Sem treino, né? A gente não consegue nada. E treinando todo tempo, todo dia, aqui e em outra academia, né? Pela federação. E se dedicando. O máximo que eu pude, eu fiz. Emerson também se destacou. E exibe com orgulho a medalha. Qual é que é o seu sonho na luta? Me tornar um dos maiores judokas do mundo. Tem treinado muito para isso? Bastante. Até quem ficou fora dos primeiros lugares, teve o trabalho reconhecido. João deu o golpe que chamou a atenção de todo mundo na competição. Eu segurei aqui, depois segurei aqui. Aí depois ele foi entrar. Eu dei lá. Você treinou muito esse golpe aqui? Não, eu treinava um pouco. Mas eu lá, chegando ao campeonato, eu pensei em fazer. Eu lembrava dos golpes. Aí eu entrava. E deu certo? Aí deu certo. Aí eu ganhei. O resultado positivo deixa os pais orgulhosos. Mas eles sabem que mais cedo ou mais tarde, a falta de apoio vai pesar. Eu acho que vai chegar uma época que vai ficar bem difícil de poder viajar sem apoio de patrocínio ou algo assim. Os atletas são persistentes e fazem da dificuldade combustível para conquistar vitórias. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.